Agora a gente vai te mostrar um projeto desenvolvido no Hospital Betina Ferro, que ajuda na ressocialização de internos do sistema penal paraense. Você já parou para pensar no efeito da palavra recomeçar? Pode ser algum desafiador, principalmente para uma pessoa privada de liberdade. O projeto Trilhando Caminhos Alternativos tem transformado a vida de vários custodiados. Esse homem é um dos assistidos e conta que a oportunidade trouxe a perspectiva de um futuro melhor. Para ser melhor, eu terminei essa pena e continuei a vida normal. O projeto Trilhando Caminhos é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Pará e a Universidade Federal. O objetivo é ressocializar pessoas em pena alternativa. Até o fim do ano, eles serão capacitados em informática básica e intermediária. O curso é dividido em dois módulos principais, que devem resultar em muitos aprendizados aos participantes. As aulas acontecem no anexo do Hospital Betina Ferro, na Universidade Federal do Pará. Veio a ideia de a gente propor um projeto que pudesse trazer alguma motivação até para que eles pudessem vir cumprir essa carga horária. Que a gente pode aproveitar e outras atividades dentro do hospital, na área administrativa, dentro dos arquivos. Então é que a gente pensou em fazer esse laboratório de informática. Segundo a superintendente do Complexo Hospitalar da UFPA, Regina Feio, a iniciativa representa o compromisso da instituição com a sociedade. Saúde é tudo. Saúde é humanização, saúde é integridade, saúde é direito de cidadania. Então é isso que a gente está exercendo. A gente está exercendo fazer com que essas pessoas que pertencem a uma população vulnerável, que a população das pessoas privadas de liberdade, essa população tem direito a ser um cidadão, a ser uma cidadã e ela ter um retorno à sociedade.